Pelo que me disseram, estavam à procura de algum ilustrador, de algum artista em Lisboa para pintar e encontraram-me nas redes sociais. Tanto o Ian como a Rafaela foram muito abertos em relação ao projeto, quais eram as suas intenções e os seus objetivos. Passaram-me uma série de informações, tive acesso ao livro, a imagens, a vídeos, a reportagens do Ian e foi depois de ler esses materiais, de passar por todos esses materiais, que decidi retratar esta parte. Por estar ligado ao oceano, ao mar e por eles me dizerem que um dos objetivos de criarem um mural em Lisboa é porque Portugal está ligado ao mar desde sempre, eu procurei pintar uma parede o mais perto do rio possível e este foi o local ideal para isso. A gente dá uma flexibilidade à pessoa a interpretar o que a pessoa está lendo. Então, por mais que a gente envie o livro e os artigos, a pessoa tem total liberdade de criar uma arte em cima da sua própria interpretação e da própria perspectiva no sentido do que o artista quer transmitir. Alguns vão para um lado mais social, no sentido de tráfico humano ou escravidão, outros vão para um lado mais ecológico, pensando no ecossistema e nos oceanos. Então, cada artista se identifica com o projeto de uma forma e, a partir daí, eles criam a arte deles. A partir do momento que eles finalizam o mural, cada artista vai ter um QR Code, que é aquela placa colada na parede. Dessa forma, todo mundo que puder passar na frente do mural vai ter a oportunidade de escanear o código e vai ser redirecionado direto para o site do mural, que aí vai poder aprender mais sobre o artista em si e sobre o que a arte está falando. Mesmo eu, quando comecei a ler todas as informações que o Ian e a Rafaela me passaram, eu fiquei incrédulo com a primeira imensidão do oceano e de tudo o que se passa lá que ninguém consegue meter o olho em cima. Então, é incrível. E só mostrar isso, seja de que forma for, já é um bom primeiro passo, eu acho. You rarely hear stories about what's going on out there, but when you do, it tends to be about maybe plastic pollution, pirates in Somalia, or oil spills. This huge space with all these people as almost like a country, it's a frontier, it's a place, it's a workplace, and people live there. And now, let's also think about diversity of lots of things. So, abortion providing, arms trafficking, intentional dumping of oil, slavery, murder, whaling, people who steal ships. We wanted to expand the taxonomy. The people are like, wow, I never thought there were so many different things happening. If we're going to fix what's happening out there, we first have to realize the breadth of it. It's this big. And now we've got to think of big solutions, better governance for all these different issues. The core idea here as journalists is that there's a lot of cool things and innovation happening when it comes to the creation of the product. But our view was that there isn't as much innovation in the distribution of the product. And our hope was to sort of figure out how can we innovate in how we get the stories out and how can we get the stories to different people that aren't normally consuming it? How do we get to the 15-year-old Taiwanese or the 22-year-old woman from Caracas? How do we do that? One is we distribute in different ways through different channels and we switch out of English. So we try to translate everything into other languages. And the art is a key play because whether it's animation, whether it's murals, whether it's music, whether it's theater, that gets you to a different audience and it also gets them in a different way. Rather than processing the story by reading it, they're hearing it, they're feeling it, there's an emotional entrance. that's part of what we're trying to do with the mural, it's like go global, go non-English, go young and go public. O feedback está sendo muito positivo e eu acho que está se tornando uma característica do Ian de criar coisas inusitadas e mesclando assuntos, no caso, muito sérios e não tão leves com outras formas de arte, como música, como pintura. e a partir do ano que a gente postou e publicou esse mural, as pessoas ficaram entusiasmadas e acharam lindo. Então a gente tem pessoas vindo contatar a gente diretamente e falando, nossa, é muito bonito. Hoje tem artistas vindo falar com nós diretamente, voluntariamente, pedindo para participar do projeto, sem a gente entrar em contato, a gente também é totalmente aberta a isso. O feedback está sendo sido muito positivo e vindo de diferentes frentes. e vindo de diferentes frentes.